Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Por que tá escrito Troll na descrição? Por que tá escrito Troll? Troll? Tá maluco, viado? Hugo Tranca Rola, Hugo Tranca Rola... Eita porra! Nossa Senhora! Por que tá escrito Troll na descrição? Tá escrito Troll no seu cu, tá escrito porra nenhuma aí não, vai tomar no rabo. Por que o painho nunca participa das lives? Porra, não sei né cara, aí já tá ligado né. Sand King ou vai tá tocar? Sand King, velho. É que tem duas né, deixa eu ver. Ó, eu escolhi a Sand King, geral viu que eu escolhi a Sand King né. Essa porra tava bugando pra mim. Qualquer uma eu gostei, hein. Qualquer uma. A xl. Torrada. Torrada. Eita também faz contas para Portugal? Sim galera, a conta ela é mundial. Pode, pode fazer que é de confiança. Tô. E foi um de fusquinha ali ó. Nossa, ele vai xingar o Rhodes. A filha da puta, eu não peguei o checkpoint mano. Que mancada velho. Ele tá bugando o checkpoint aí pra vocês, porque pra mim não, meu PS4 é diferenciado. Ah, entendeu. Ah, de fritão. É que sua conta foi feita na Monster Mode. Mano, a gente, mano, galera na moral velho. Aquele dia eu zoei o DJ lá, que o PS4 dele entrou em modo repouso, foi essa corrida aqui que deu modo repouso no meu console, não foi? Foi, foi. Galera, nós tava gravando, simplesmente, entrando em modo repouso. Eu falei, como assim cara? Entrando em modo repouso, tá maluco? Pelo menos o teu entra em modo repouso, é pra descansar, o meu é um despertador, essa porra. O seu é exceto o CD, né? Eita. Eita porra, não vai dar não. Não vai. Não vai dar não? Não. Aqui não vai dar o que? Aí é pior. Aqui não vai dar. Tá de casa, porra. Muito obrigado pelos seus likes. Obrigado pelo carinho de vocês aí, é nóis, hein? O Cavaco tá em primeiro, cara. Eu tô roubando, velho. Eu tô roubando por quê? Porque eu sou um bandido. Ai, ai. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão mesmo. Eu travei na árvore de novo. Imagens da tela do Cavaco. Imagens, vida aí. Ô Cavaco, que tal depois um repeteco dessa corrida GTA? Exatamente isso que eu falei no começo da live, que você tá com pau no ouvido? Você está com uma piroca no ouvido que você não ouviu? E aí, enquanto todo mundo tá voltando pelo O'Ride, eu estou roubando. Por quê? Por que eu moro no Capo Renouro? Eu também. Ah, eu explodiu, mano. E se puniu. Eu nem sei pra onde tem que ir. Eu vou voltar pelo O'Ride. Por quê? Porque eu sou diferente. Dá pra roubar aqui, não dá não? É, eu acho que dá. Ah, dá, dá. Mais roubidos. Dá, porra. Dá sim. É só pular aí. Tô roubando. Tô roubando aí. Pula. Pula, filheta. Mas aí também já é um, né? É. Aí também já é um problema racio, né? É, exatamente. Isso mesmo. Nossa. Nada tem que comprar. Galera, salve pra geral. Tamo junto. Lembrando que a gente vai repetir isso aqui no modo... No modo o quê? No modo que eu tento quebrar alguma coisa na minha casa. Né? No modo final da footage. Mano, o dia que eu quebrar... Que nem o mouse já foi, né? Eu tive que comprar outro mouse. Em breve... Puta, mano. É mesmo que eu esqueci de postar o unboxing do mouse. Eu sabia... Eu sabia que eu tinha esquecido um vídeo hoje, velho. Aí. Eu ia postar o unboxing do mouse, galera. Comprou o mouse da Logitech, da hora. Não é muito caro, não. Não é o top também da balada. Mas é um mouse bacana. Eu gostei muito. Eu preciso de... Eita. Poxa. Poxa, solta amanhã. Não vou roubar, não. Ah, eu vou... Não, amanhã vai sair a leitura. Hum... Vai ser da cura. Então, solta o botão amanhã à escola, David Jones. É, ó. Não tem, é. Então, eu vou soltar. Não. Vamos roubar esse negócio. Caralho, meu Deus. Caralho, meu Deus. Eu tô em sétimo. Eu estava em primeiro. Onde que rouba esse negócio? Meu Deus. Nem roubar eu consigo. Eu sou tão bom que nem roubar eu consigo. Nem roubar eu consigo. Puta que é o pariu. Tapou. Caralho, você é careca. Não. 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 É a mesma coisa. O japonês gosta de frango, né? Na verdade, ele usa uma... Na verdade, ele usa uma... Uma touca verde. Do chroma key. Exatamente. Galera, salve pra geral. Tamo junto, hein? Ah, eu não fiz nenhuma volta. Não quero nem saber quantas voltas é pra mim desanimar. São duas voltas, eu acho. É grande a corrida. Vai ter live do Cross Foda-se. Galera, vai ter live no Gameplay R Foda-se. Depois nós vamos para o canal do Cross Foda-se. E depois vamos para uma live... Surpresa por Foda-se. Ah, puta que eu pariu, mano. A hora que eu fui pegar o Check Point eu caí. Ah, que loucura, velho. Ai, que loucura, velho. Ai, vagabundo viu eu roubando, eu já caí pra oitavo, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, eu vou seguir. O roubo não compensa. Boa, cheque, né? Eu vou seguir, né? O roubo é. Salve pra geral, tamo junto. Muito obrigado pelos seus likes. Sejam todos bem-vindos, é nóis, hein. Tem live pra caralho ainda hoje. Agora que eu peguei outro. Pra caralho. O Paiinho não vai participar da live? Então, galera, eu não sei, cara. Quem sabe, né, de repente aí não role uma surpresa hoje. Vocês gostam muito do Paiinho, né? Pega! Pega! O Megalodon tá cagando, tá parado ali. Não, o Megalodon, acho que ele deu dor de barriga nele. É ruim, patroa, ele ligou e falou vem me buscar. Não, já pegou. O Megalodon saiu da corrida? Ele tá parado. Aí volta de ré. Jontek zoola. Olha, galera, eu, eu não conheço. É assim, faz tempo que eu não faço uso de uma camisola, porque camisinha é para os fracos. Eu uso camisola. Puts. Caralho. Aí, já pegou a bagulha. Tá ligado, né? Que isso, né? E agora, pra onde vai? Tá do caralho. Filha da puta, velho. Onde vai essa porra? Pra o cavalo. Me ensina com o Paulinho aí, mano. Porra, mano. Nossa, eu tô perdidaço, velho. Caralho. Porra. Eita, porra. Meu cara tá com as rodas tudo tortas, velho. Mano. Aleijadão. Tá com a cambagem aberta. Ah. O que eu tinha que parar, velho? Nossa. Cabeça de joystick? Ó, cadê o troco? Também. O jogo do moitinho. O torraste tá lá embaixo. Ele tá na outra sala. Vocês lembram aqueles fliperama antigos que era um ferro, uma bolinha em cima? Caralho. Pode ser, né? É gostar de brincar com aquele. É, eu falei, eu fiz um vlog hoje lá. O Cross indicou naquele bagulho lá do que o videogame representa na sua vida e tal. E eu falei a respeito do fliperama. Que era uma época, na moral, fala aí, metragem. Não, era boa demais. Só quem viveu sabe, né, velho? Eu, a coisa que eu mais gostava de fazer era roubar as garrafas do meu pai pra vender pra comprar ficha. Pra vender, pra vender, pra comprar uma fichinha. Cara, ó, eu lembro. Puta que o pai. Eu comecei a trabalhar de office boy. Galera, se liga nessa história. Eu comecei a trabalhar de office boy. Google boy. É, eu trabalhava de office boy na Pompeia. Pompeia? Acho que era Pompeia. É, e... Eu lembro que eu peguei o meu primeiro salário e tinha um fliperama na Paulista. Na Avenida Paulista. Eu não lembro o nome dele agora, mas era uma coisa absurda, cara. Era um sonho, tá ligado? Quando vocês entram naquela loja de jogos e tal. Nosso sonho era entrar num fliperama que tinha várias máquinas e vários... Eu deixei só a porra do meu salário inteiro dentro desse fliperama. Só isso. Que pariu. Primeiro pagamento foi todinho. Jogando no fliperama. Galera, 1.670 pessoas assistindo... Eu não. Não. Então tá bom. 2.700 likes. Eu tô achando que vamos chegar a 3.000 likes aqui. Só tô achando já. Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco. Chegar assim, é. 3.000 likes, hein, galera. Tira o dedo do cu e dá like nessa porra aí. Demorou. Demorou. Ah, é. Vamos falar uma coisa pra você. Cavaco, como você quebrou aquele cano... Eu tô jogando com uma mão só. Tomando seus cu. Pergunta qual cano, Cavaco. Não, vai te fuder também. Você quebrou o cano. Entendeu? Cavaco, youtuber, fifi, careca intenso. Segui em frente, olhe para o lado, se liga na batida do careca do Cavaco. Você tinha cabelo nessa época? Tinha. Olha, vocês acham que eu nasci careca e fui careca pelo resto da vida, né? Seus arrombados. Ah, mano, não sei não. Oi, cara. Cavaco, como você quebrou o cano, primeira vez que o Cavaco leu o meu comentário. Eu tô por fora. Mentira. A hashtag 3.000 likes, aí sim, hein. Gostei, hein. Aí sim, gostei. Nossa, o cara tá falando que vai ser live do Tid. Galera, a hashtag tá falando ainda, hein. A partir da meia-noite, o que vai acontecer? Não sei. Não sei. O que vai acontecer? Surpreme deixando a hashtag aí. Ahn... O teu caminho errado, cara. Ó, galera, ó. Se liga aí. Cavaca, mente. Cavaco, tinha cabelo descendente. Mas depois se envolveu com a gente e fizemos ele sumir. Caralho, gente. Ai, caralho. Ô, Vi, eu te odeio. Eu te odeio. Definitivamente, eu te odeio. Você viu a música, Léo? Cavaco, tinha cabelo descendente. Cavaco, tinha cabelo descendente. Cavaco, tinha cabelo descendente. Mas depois se envolveu com a gente e fizemos ele sumir. Carecamente. Obrigado, viu, Vi? Muito obrigado. Tá? Obrigado. Isso não será esquecido. Isso será guardado para a humanidade. Caralho, eu não disse dinheiro. Tomei NC, cara. Né? Mais um, metralha. Mais um pra... Mais um pra... Mais uma coleção de... Olha, galera. O Nightbot responder não responde não, mas pra ele banir é facinho. Não dá mole não, hein? Ih, pudeu. O Nightbot aí deu mole. Tomei.